Música Todos os dias eu faço questão de entregar o meu coração a você e prometer estar ao seu lado a qualquer custo. Pois eu te amo, meu bem, e quando a gente ama, não há limites nem barreiras que impeçam a gente de sonhar e realizar todos esses lindos sonhos de amor. Você me faz sentir digno de ser feliz. E hoje eu entendo que eu nasci pra amar você mesmo e pra te fazer as mais lindas mensagens de amor. Por isso eu não tenho medo de dizer a você o quanto me sinto bem e o quanto estou apaixonado loucamente por você. Aliás, meu bem, eu encontro todas as razões que preciso para ser feliz só no seu sorriso. Adoro o jeito como você se declara pra mim de uma forma tão carinhosa. Suas palavras de amor e paixão tornaram a minha vida muito mais valiosa. Hoje eu não consigo me imaginar sem me declarar pra você todos os dias. Mesmo à distância eu sinto que desde que eu tenho você ao meu lado tudo ganhou um significado mais valioso e esse amor se tornou ainda mais verdadeiro. Meu bem, te amar é tão precioso que eu não posso deixar de declarar a você e agradecer por esse amor tão singelo. Na vida, meu bem, nós temos escolhas a serem feitas e uma das escolhas que eu não me arrependo é de ter aberto o meu coração para o amor verdadeiro e ter permitido que você se achegasse a mim de uma forma gostosa, tão sublime. Foi maravilhoso, meu bem, poder dar o braço a torcer para o amor e te receber em minha vida. Agora, eu quero que você entenda que você se tornou a mulher dos meus sonhos e agora também, meu bem, não posso mais permitir que você vá para longe de mim. Eu me sinto na obrigação de ser feliz, sabe? E pra que eu possa ser feliz eu tão somente preciso de você ao meu lado. É você a mulher dos meus sonhos. É você a mulher que me ensinou a amar e a viver intensamente essa história de amor. Seu coração, meu bem, é onde eu quero fazer morada. Você é a razão dos meus sonhos e o motivo da minha felicidade. Talvez, claro, eu sei que eu não mereço todo esse amor que você tem por mim mas eu sou grato a Deus por você me amar sem pedir nada em troca. Nunca vou me cansar de declarar esse amor e de expressar ao mundo o imenso carinho e o tamanho da paixão que eu sinto por você. Mesmo que a saudade seja grande o amor ainda é maior que a saudade. Você é a minha cara metade a mulher que faz o meu coração bater tão forte, meu bem. Eu hoje sou feliz como nunca antes fui na vida e aconteça o que acontecer sempre estarei ao seu lado. Obrigado, meu bem por fazer parte da minha vida. Obrigado por transformar os meus sonhos em realidade. Você é a mulher mais incrível do mundo e todos os dias estarei aqui entregando a você o meu coração e te prometendo estar sempre ao seu lado te fazendo feliz. Esta é a minha declaração de amor. Este é o meu jeitinho de te dizer que não vivo sem você que sou completamente apaixonado e que por toda a minha vida eu seguirei te amando eternamente. Agora, meu bem se inscreve em nosso canal abre seu coração nos comentários declare o seu amor e receba um beijo aliás, receba milhões de beijos deste homem apaixonado por você. Obrigado, minha princesa por existir em minha vida. Eu te amo. E aí e aí o o ou 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 Legenda Adriana Zanotto